A sede do Rotary Clube de Juína recebeu neste domingo centenas de pessoas para mais um evento social promovido pelo clube. A quinta edição do Porco no Tacho movimentou o final de semana em Juína, com comida boa e música de qualidade. O presidente da associação comercial, Ascom, marcou presença e falou da importância do evento. Prestigiando o Rotary, uma entidade sem fins lucrativos, que traz muitos benefícios à sociedade, a distribuição de cadeiras de rodas. E nós estamos aqui prestigiando este evento e parabéns toda a comunidade rotária. Foram vários meses de preparativos para que o Rotary Clube pudesse realizar mais uma grande edição no Porco no Tacho. O resultado é este aqui, filas e mais filas de pessoas que vieram apoiar na causa social do Rotary. O secretário de Educação e membro do Rotary também falou com a nossa reportagem. O Rotary é uma entidade que visa fazer um bem social. Nós temos vários projetos, o que mais se destaca hoje é o Banco de Cadeira de Rodas. E a gente está junto aqui, junto com a sociedade, junto com a comunidade, fazendo este evento para que este dinheiro possa ser revertido à sociedade. Então a gente é muito feliz em estar participando deste evento. É o quinto Porco no Tacho e com certeza um sucesso com o número de pessoas presentes aqui no evento hoje. Qual a parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para com o Rotary? Nós temos uma parceria muito grande com o Rotary, porque onde era a Caça Mortuária, hoje vai ser a Escola das Artes. Então o Rotary vem apoiando a cultura e automaticamente a Prefeitura Municipal e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura também apoiando o Rotary nessa parceria, que quem ganha é a sociedade. O vice-presidente do Rotary comentou o sucesso do evento. Pois é, hoje, dia 11, nosso evento, o Porco no Tacho. Estamos aqui só para agradecer a sociedade que vem e participa do nosso evento. Então a gente agradece a toda a sociedade que participa e a gente agradece a todos, né, porque o Rotary faz o evento e a sociedade ajuda para contribuir com os nossos eventos, né. A sorte que a gente, sempre a sociedade ajuda a nós e, graças a Deus, um super evento hoje. Vocês aguardavam esse resultado satisfatório? É, a gente fez 500 ingressos. Graças a Deus, na sexta-feira a gente já tinha vendido tudo. Aí ficou a procura, procurando, a gente querendo, só que como o nosso espaço é limitado aqui, então a gente não podia vender mais, mas graças a Deus a sociedade compareceu. A presidente do Rotary agradeceu a presença de todos. Só agradecer, nós estamos de casas cheias, agradecer a cada um que comprou o seu ingresso, que acreditou na gente, no nosso trabalho e todos os patrocinadores. Agora esse evento já está na agenda do município, como que você pode avaliar em comparação ao ano passado? A gente superou o ano passado, né, a gente aumentou um pouco mais os ingressos, mas ainda tem muitas pessoas procurando ingresso, ainda foi pouco. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aumentando a quantidade dos ingressos. O governador assistente do Rotary comentou o trabalho envolvido para chegar a mais este evento. Esse é um momento de celebração para o Rotary, é um momento em que a gente consegue juntar a vontade dos voluntários de fazer as ações sociais e também a vontade da comunidade em participar dessas ações sociais. É um momento em que a comunidade participa dos eventos, participa desse momento de integração, e relacionamento social e, ao mesmo tempo, ajuda a juntar recursos para manter os projetos sociais do clube, é o banco de cadeiras de rodas, é o curso educacional e as diversas iniciativas que o Rotary acaba apoiando na comunidade no decorrer do ano. O Porco no Taxa é a quinta edição, né, são mais de 500 ingressos vendidos, aqui juntando os ingressos normais, mas também os adolescentes, as crianças que são acolhidas nesse momento. E a gente acompanha aqui do lado, tem uma brinquedoteca, uma parceria com a cultura, nós temos aqui um espaço realmente de colaboração, né, é uma parte do Rotary, é uma parte dos patrocinadores e é uma parte dos voluntaristas da comunidade que abraçam essa causa junto com nós. Hoje o Rotary Clube mantém o banco de cadeiras de rodas. A gente tem um consumo médio de 300 cadeiras de rodas por ano e de 200 cadeiras de banho. Hoje uma cadeira de rodas custa em média 400 reais e uma cadeira de banho 250 reais. Então se você fizer a conta, você vai ver que a gente precisa de aproximadamente mais de 120 mil por ano para manter só esse projeto que atende não só Juína, mas atende Juína e toda a nossa região. Hoje o projeto, o objetivo é atender principalmente, o evento, o objetivo é atender principalmente esse projeto. Agora esse projeto, como disse, já tem cinco edições oportunitárias para aquisição. Como que nós podemos falar a respeito das cadeiras de rodas? Como que está a demanda das cadeiras e das cadeiras de rodas? Hoje nós conseguimos estender o banco de cadeiras de rodas através da governadoria na região. Então nós temos um banco de cadeiras em Juruena, um em Ariponã, um em Coniza e Juína. Então essas outras comunidades, elas também começaram a fazer captação de recursos na comunidade para manter a demanda. Então o que acontece? Esse recurso que a gente junta aqui, ele consegue manter o projeto do banco de cadeiras de rodas e a demanda de cadeiras de rodas, ela continua alta. Então a gente tem uma estimativa aí de que a gente vai precisar comprar mais cadeiras de rodas até o final do ano com recurso próprio ou com recurso de terceiro. A demanda, ela continua sempre alta. Sérgio, agora não somente a presença das pessoas fazem realizar este evento, mas existem também os companheiros. É possível nós mensurarmos a quantidade de companheiros que nós temos hoje na região? Hoje na região nós temos mais de 60 voluntários do Rotary. Só a Juína tem mais de 30 voluntários. Se somado à SR, que é a Associação das Senhoras Rotarianas, nós somos mais de 45 voluntários envolvidos aqui neste evento. E aqui, além dos rotarianos, tem alguns que vieram para contribuir, ajudar a fritar o porco, ajudar no atendimento como garçom, outros que vêm colaborar aqui na decoração. Então assim, direto e indiretamente, são mais de 50 pessoas envolvidas. O evento contou com a presença do governador do Rotary, Dona Izete Aparecido de Souza, que fez questão de vir a Juína prestigiar a ação. Eu estou aqui juntamente com a família Rotária de Juína, os companheiros de Rotary, as companheiras de Rotary, companheiras da Casa da Amizade, fazendo esse trabalho maravilhoso. O município que tem um clube de Rotary, é um município que tem esse evento bacana, onde há parceria com todo o comércio, com a pecuária, com toda a sociedade de Juína. Então a gente fica muito feliz com isso, de estar aqui participando. Agora para o senhor que tem muitos anos de Rotary, também já rodou praticamente todo o estado, como que o senhor pode avaliar esse evento e a participação da população? Olha, eu garanto para você que esse evento é um evento nota 10, a população está participando, casa cheia, música, um momento gostoso, alegre. E eu vim aqui também por um motivo muito especial, porque o Rotary, ele trabalha com parcerias. Como eu faço parte da ABTRF, eu estou vindo aqui para fazer uma entrega de um certificado, de uma empresa cidadã, do Bom Preto Supermercado, que são um parceiro nosso. E mais tarde a gente vai fazer essa entrega aqui. A gente está muito feliz com isso, feliz mesmo, não só de estar aqui, mas também de poder participar desse momento histórico do Rotary Clube de Juína. E de modo especial também, eu quero agradecer a vocês que estão fazendo essa cobertura desse maravilhoso evento. Então a gente fica feliz e eu me sinto em casa. Luizete, o importante para o Rotary, que a nível nacional e internacionalmente, ele trabalha com só o principal objetivo? Servir o próximo. O maior lema rotário que existe, quando o Paulo Hérgio fundou o Rotary em 1905, há 118 anos atrás, era dar de si sem pensar em si. E este lema nós carregamos conosco o tempo todo. E mais se beneficia aquilo que melhor serve. Como você descreve a história do Rotary? Magnífica, fantástica. É uma coisa assim que não tem nem como descrever, mas é muito bom para o mundo inteiro. Nós estamos em 122 países no mundo.